Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gael, a Cretinha Feliz. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Eu quero fazer um vídeo de mostrar minhas medalhas. É tipo medalha prata, medalha broto, medalha de ouro. E é isso. Eu quero mostrar minhas medalhas que eu ganhei. Mãe morre demais de mim, né? E aí eu quero mostrar... Bora começar? Essa é a minha primeira medalha de judô, né? Minha primeira medalha, que eu já competi, minha primeira. Essa é a minha segunda medalha. Isso era de seguim, tá? Mas eles ganham de ouro. Essa aqui é de judô também. E essa é do jiu-jitsu. Você gostou de qual? Escreve no meu canal. Tchau galinha. Tchau galera.